Não dá pra descrever Numa linda frase De compostar com você Cuidado com você São Paulo é um doque Porque são flores mortas Era um lindo arranjo Um lindo feito pra você Fez e chamou Vem a seguir Os pares estão cheios De almas tão vazias A nossa vida A validade recita Revolva minha vida A morra afogada Estou confundada Aqui Ninguém vai do céu Não precisa correr Pra reverência Não precisa saber Pra saber o que é melhor pra você Enquanto das doenças Recaves com frio Me tem um toque de verdade Não precisa correr pra reverência Não precisa ser Não precisa ser Não precisa ser Um caminho Do pérdico Ponte os grafites espirão Não dá pra descrever Uma linda frase Tipo como salva o doce No lado como gostei Só falo é um doque Porque são flores fortes É um lindo ar, um anjo Lindo vento pra você Existe amor, P.S.C. E a paz está vazia A cantância final A paridade acima Devo a minha vida E morro na folgada E seu próprio mar de fé Aqui, ninguém vai cruzer Precisa também, na verdade Não precisa sofrer Pra saber o que é melhor pra você E o que é melhor pra você Me cague o som, me cague a esquina Me pergunte a vida Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa sofrer Não precisa sofrer Não precisa morrer, pra ver Deus, não precisa morrer, pra ver Deus, não precisa morrer, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. E aí